Outra cidade que decretou situação de emergência em decorrência das chuvas é Águas Formosas, no Vale do Mucuri. No mesmo município, o corpo de um homem que desapareceu durante uma tempestade foi encontrado após o nível da água de um rio Baixar. A vítima foi levada pela forte correnteza. Sávio Scarabera está de volta, só que ao vivo, Sávio. Pois é, Saulo, esse homem foi identificado como Antônio Neto Pinheiro. Ele desapareceu no último domingo, dia 28, quando ele tentava atravessar o rio Pampan e acabou sendo arrastado pela correnteza. Segundo a Defesa Civil da cidade, o corpo dele só foi encontrado nesta terça-feira. A cidade de Águas Formosas, Saulo, foi castigada pelas chuvas que atingiram o município entre os dias 25 e 28 deste mês. Inclusive, essas chuvas causaram vários danos no município, causaram alagamentos, enxurradas, deslizamento de terras. Casas acabaram sendo danificadas também por conta das chuvas que atingiram o município. Ao menos cinco casas, inclusive, desabaram, segundo a Defesa Civil, e dez famílias ficaram desabrigadas. Na última segunda-feira, a Prefeitura da cidade decretou situação de emergência devido a todos esses transtornos causados pelas chuvas que atingiram o município. E com esse decreto, todas as secretarias e órgãos do município de Águas Formosas passam, então, a adotar medidas e a trabalhar sendo coordenadas pela Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil disse ainda que os moradores da cidade já estão tentando fazer a limpeza dos imóveis, casas e também estabelecimentos comerciais que foram duramente atingidos por conta de todas essas chuvas e que eles estão agora trabalhando junto com o poder público para poder fazer a reconstrução daquilo que foi danificado e também perdido por conta das chuvas que atingiram Águas Formosas. Mais uma cidade da nossa região, Saulo, sofrendo com duros impactos por conta de chuvas, por conta de deslizamentos de terras, alagamentos e também muita lama invadindo casas e estabelecimentos comerciais na nossa região, Saulo. Pois é, Sávio. Além dessa cidade, Águas Formosas, Pavão, Crisólita e Teoflotone também.